Como essa história pode começar bem Era tudo tão normal até conhecer alguém Yuri era o nome dela Como pode essa menina ser tão bela? Longos cabelos, olhar transmite maturidade Profunda, pensativa, longe da realidade Um dos motivos de ficar era ela Poder estar perto de uma menina como aquela Ela gosta muito de ler histórias de terror Metaforicamente é como se tivesse que decifrar o autor Escreve profundamente, calma é como se sente A luz cintila pra ela e ela cintila de volta pra gente É impossível não se encantar Envergonhada, porém também estranha Bom, melhor deixar pra lá Mas a cada poema mais confuso parece ficar Já foi além do que posso compreender Parece fofa, mas o que foi isso que acabo de ver? Juro, tentei entender, mais uma vez esquecer Mas senti que algo de ruim ia acontecer Só quero aproveitar pra expressar Cada viagem da sua mente como brilha a lâmina Agindo sem pensar, parece nem estar lá Nem mesmo ela pode tudo isso controlar Exagerada era uma palavra Que até então me caía bem Mas vendo os poemas, a faca, os cortes Acho que isso vai muito além Agora entendo o poema